Música Hoje não foi nada com o peso Hoje nós fizemos um cardiozinho básico Mas ensinando como que é Nós vamos colocar nossas falhas e tudo Então os próximos, eu creio que os próximos Mas vai estar melhorzinho Mas por enquanto Foi assim Mais ou menos Mas no finalzinho nós resolvemos fazer uma mudança Um pouquinho, só para ficar mais fácil Mas no comecinho, o que nós vamos fazer Os próximos agora, vai ser um body cardio Então assim, vai ser dança Mas é agitado Igual a gente tinha já antigamente Quase ninguém ia fazer Treino com peso, com arroz Com sábio de arroz De açúcar, tudo de 5kg Do feijão não, que feijão é bem quilinho só Mas com vasilha de desinfetante Que já é mais de 3, de 5 Depois eu vou ensinar, mas vai ficar top demais Para quem não tem o peso Para fazer tudo aqui Aqui não, só a casa Aqui eu vou fazer E vou mostrar depois como que é O que eu vou fazer Primeiro eu vou montar tudo direitinho E a gente vai treinar com arroz Ou com açúcar Depois eu vou mostrar como que é que vai fazer Mas vai ficar top Quem não tem peso Hoje foi sem peso Olha A mamãe está na frente Olha lá quem está ali Olha lá quem está ali hoje Rosângela, a gente dá seu veredito final Hoje sem peso Foi bom Mas mesmo sem peso a gente Dá para suar Eu supo caramba, gente Até parada eu estou suando Rosângela, para derreter Se fosse suor emagrecer Se meu filho estava fininha Suor, gente Lembrando Achando que suor Emagrece Gente, o suor não faz emagrecer não Faz emagrecer É dedicação É isso que ela está fazendo Alimentação Ela já até falou Até por ser um prato dela Que ela comeu Não é que seja só aquilo Não É um prato É um doce Um doce Pouca coisa, né? Um prato menor Pouca coisa Não, o prato era grande Só que pouca quantidade É, o prato é grande É a quantidade Claro que é diferente Eu como um pouquinho Ah, mas É um pouquinho diferente É um prato grande E pouca coisa Então, gente Lembrando aqui A gente só fala do suor Se o suor perdesse peso Nossa Era para um monte de gente Que está Chassi de frango Não é que o suor Faz emagrecer O suor que acontece O corpo O único jeito do corpo Ressear por dentro Através do suor E outra coisa Hidratação, gente Muito pouco A gente bebe muita água Né? Tem gente que nem bebe Né? Nem gosta Então, muitas vezes A fazenda fria Ah, está fazendo fria Eu não vou tomar água Eu bebo isso mesmo Gente Muita água Água tem que tomar Com frio, calor Com neve De madrugada De madrugada De madrugada É O que tiver, gente Água Toma água Lembrando também Do suco, né? Nós comentamos no vídeo Que é o suco natural Excelente Água, gente É importante Agora Tem um pessoal que Às vezes troca água Pelo refrigerante Refrigerante Vai matar sede Com o refri Ou então Cervejinha Não é proibido Que nem bebia não Mas água, gente É sempre água Então, gente Vocês vão ver Nosso vídeo Que vai ter mais Atrapalhado Do que tudo Mas está morto Tá bom No finalzinho A gente deu uma acertada A gente vai deixar Esse vídeo rolar assim mesmo Mas Dá pra agitar Os prós Vai agitar Só pra vocês verem Como que é, gente Simples Caseiro Mais uma vez Gente É o mesmo estúdio Maravilhoso Nosso temos aqui Nossa mascote Aqui hoje Nosso estúdio É essa Sofá Já mostrei Pra cima Onde que ele está Até rasgou Aqui É assim, gente Que a gente faça Não é possível Objetivo Beleza? Então, gente Fica assim Fique com Deus Até o próximo vídeo Lembrando Não deixe de escrever No canal Casal de Rosângel E deixa aquele like Para nós Beleza? Então Fui Fica aí com o vídeo Nosso treino De hoje Sem peso Só com mais cardio Mais umas falhas Mas vocês vão ter rir Mas dá certo Então Mais uma vez Fomos Fomos, né Rosângel Fomos Tchau Você está aí, Rosângel De novo, né? Gente, hoje foi sem peso Olha o estado Olha Olha aqui Olha aí Bata aí, Alice Espera aí Nossa Olha o estado Da Rosângel De novo Sim Í E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti